Ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã que ela tá querendo Amigo, mas não tem Youtube, é gostoso Ah, até de manhã que ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã que ela tá querendo Ah, 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 ah Até de manhã Ah, 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 ah Não vira, cê tá bom Olha a jogada que ela tá querendo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não vira, cê tá bom Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Ah, ah 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 A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vara vinha 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 Tchau, tchau, tchau